E aí galera, vamos lá Zezé, dá um beijinho pra nós aí velho Matheus manda um beijo Se fizeram meu brother, fala o águia Matheus, fala tá tudo Agora eu, o mais bonitão de todos Vamos lá, vai todo mundo Vamos vocês também Ei, você tem que pegar os mementos, entendeu? Os três receitas, parece Pode ser panela, relógio Pega calcinha Cara, tem um relógio desse tamanho, é um menino, cara, nunca bulei Desse tamanzão, sim, doido Ué, dando bem? Desse tamanho Pede aí Quanto você leva, quanto você... Quero que essa porra vai começar, velho? Falei pra nós, velho Pra você lhe andar mais ou menos aqui, ó, Zezé, ó Bom, a minha é muito chata Aqui anda, a gente vai mexer a lanterna aqui, ó Isso daqui, aqui vai correr, entendeu? Tá onde? Você pega o menino, você vai ser clicando Essa porra vai começar, não, velho? Como é que mora aqui? Aqui, ó, você vai segurar isso daqui Dá pra ele ser movido Aqui é a seta, entendeu? Tá ligado? José, o analógico, mano É, aqui você segurar aqui É igual um jogo de tiro Eu sei, eu sei, eu sei Então, é igualzinho Você já jogou batom fio Corre, Luiz daqui, corre, ó Vai apertar a seta, vai correr, entendeu? Falou certo, e uma vez na vida, né? É, velho Você tem que pegar os objetos, não pode deixar aquele homem grande O que que eu falei? Te pegar, então você perde Não, não pode Quando eu olhar pra você começar a fazer tch, você tem que virar o rosto e correr Entendeu? Viu aqui, né? É que você pensa, vai começar, né? Ô, vai começar, começou, galera Começou, gente, senhora Começou, começou Começou, começou Problema não, sabemos que seu PC Não, Marcel, Marcel Foda-se Não, ele senta o PC Ô